Fala com a gente, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente veio falar aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre os vocais da HYBE Afinal de contas, os idols da HYBE não sabem cantar Essa semana a gente foi bombardeado Se você entrar no tico-teco, nas redes vizinhas Só se falam disso, do encore, do Lê Serafim E aí isso tá sendo usado pra uma pauta, pra uma discussão De como o monopólio da HYBE agora vai acabar com os vocalistas do K-pop E como só é Sam, tem essa excelência De fato tem E aí já tá virando uma coisa tão absurda Tipo a Wendy teve um encontro, né A Wendy do Red Velvet teve um encontro com seus fãs E aparentemente ela não deu a melhor performance da sua carreira Nesse encontro, porque ela tava rock, whatever E a galera tá se atacando Cala boca, vocês são fãs da HYBE, eles não cantam E aí começou uma grande discussão A gente vai falar sobre isso agora A importância dos vocais no K-pop Se de fato há uma defasagem na HYBE O que eles podem fazer pra melhorar E a gente vai trazer essa análise pra vocês Como prometido no vídeo de anteontem Quando a gente falou dos privilégios da HYBE Vocês gostaram muito e pediram muito esse vídeo Porque a gente falou que a gente tava aí pra vocês Se tivesse demanda Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas Nos ajuda a bater 300k Gente, falta muito pouco Sim, e vai ajudar a gente também a crescer nos Instagrams A gente tem Instagram do canal Temos Instagrams pessoais Estamos produzindo muitas coisas pra vocês Se vocês ficam só aqui, vocês perdem muita coisa Principalmente esse contato mais individual Mas antes da gente começar esse vídeo Tem que ter o disclaimer de sempre aqui, né A gente vai falar sobre diversos grupos da HYBE aqui A gente vai falar sobre as críticas que esses grupos sofrem Mas em nenhum momento isso é uma abertura Pra você vir aqui embaixo criticar o grupo Criticar o idol Ou nós criticar Estamos aqui pra fazer uma análise do K-pop Uma análise da HYBE Baseado nas críticas que as pessoas fazem Então não é pra atacar ninguém Se você vier aqui e destilar o seu ódio Você vai ser bloqueado Porque aqui é a ditadura das notícias Não é uma democracia Tudo bem? Quando a gente entra no K-pop A coisa que mais impressiona a gente É o quanto ele é performático, né Isso é totalmente diferente do pop Que a gente tá acostumado aqui no ocidente Então a gente fica muito vislumbrado Meu Deus, essas performances maravilhosas Essa dança incrível Que todos eles fazem em cima do palco Os idols são muito sincronizados As danças são muito diferentes Únicas Então a gente fica realmente apaixonado Com tudo que a gente tá vendo ali Porque é uma ruptura De tudo que a gente tá acostumado a ver aqui no pop Então a gente entra de cabeça Se a gente mergulha no K-pop muito rápido Não vale falar também Que não existe performances maravilhosas Afinal de contas a gente tá falando, sei lá Do ocidente que trouxe o Michael Jackson Britney Spears Óbvio que aqui a galera também performa Mas não no nível do K-pop Porque lá o pior grupo de K-pop Faz um excelente trabalho Aqui no ocidente Só as pessoas que tem o nível da Beyoncé Dão esse tipo de performance pra gente Vocês entenderam quando eu tá Só é por isso que a gente fica embasbacado Porque tipo assim Qualquer fundo de garagem Produz um grupo que faz uma performance maravilhosa Lá na Coréia Então a gente fica Jesus, que país é esse? Mas no final das contas a gente tem sempre que lembrar Que o K-pop não é só performance Afinal eles são cantores E voz, gente Canto na Coréia é uma coisa que é muito apreciada Tanto que a gente vê diversos reality shows Pra a gente enaltecer os vocais das pessoas Olha pra vocês verem o que que tá passando na televisão agora, gente A gente tem o Moral Songs A gente tem o Masked Singer I Can See Your Voice Isso são só programas de variedade Ainda temos os reality shows E a cultura de Norebang De karaokê na Coréia Que a gente sabe que é extremamente forte Eles amam vocalistas na Coréia Amam Não à toa Tipo, isso é tão apreciado na música Se você for olhar A gente costuma chamar isso de Ronde da Meia Noite Ronde é um bairro universitário na Coréia Onde toda esquina que você passa Tem um karaokê E a gente escuta gente cantando Essas músicas mais tristes e tal E a gente fica até se perguntando Tipo, que músicas são essas no charts aqui Por que que não tem os meus faves aqui? Porque as vezes tem tipo assim De 100 músicas, 20 do K-pop E 80 Ronde é da Meia Noite Porque realmente a cultura de vocalistas E de apreciar esse estilo de música Mais de OST, de drama Mais romântica Mais de sofrência Que é a sofrência deles É bastante forte na Coréia Então por isso que a gente sempre procura Bons vocalistas em um grupo de K-pop E as empresas sabem disso também Será que vocês conseguem visualizar Um K-pop sem lip-sync, gente? Porque assim, é o que acontecia antigamente A galera não tolerava lip-sync Os idols tinham que chegar no palco Dançar e cantar ao vivasso Sem desafinar Senão eles iam ouvir muito desaforo Esse negócio do lip-sync Começou a chegar mais na terceira geração E eles começaram a ver Que as performances estavam ganhando o ocidente Então eles começaram a valorizar Bastante os artistas Os idols estarem dançando perfeitamente Em cima dos palcos Então eles começaram Ou colocar uma base por baixo dos vocais Para os artistas cantarem em cima dela Ou fazer uma gravação prévia Para as pessoas dublarem Enquanto elas estiverem performando Isso tudo para proteger os artistas Para eles darem o melhor de si ali na dança E não desafinarem Exatamente Então assim, eles começaram a ver Que tinha um soft power no K-pop E que a galera ficava embasbacada Principalmente pelas performances maravilhosas Que deixavam todo mundo de queixo cair Então eles falaram até ele Vamos então dar vazão a isso aqui Que está fazendo o poder do K-pop no globo aumentar Enquanto a gente deixa um pouco de lado Essa necessidade dos vocais ao vivo E isso foi acontecendo cada vez mais Em meados da terceira geração Com a expansão do K-pop E aí veio a quarta geração Que é totalmente pautada nas performances Então o que aconteceu com os vocais ao vivo no K-pop Eles foram extinguidos Praticamente se você não for num show de um fave Se você não vai ver idols cantando ao vivo Não fiquem achando que esses stages que a gente vê Nem esses live stages, tá gente? Que a gente vê aí, tipo Nesses band sessions Todos eles têm base E a maioria deles tem alguns pre-recordings Nas partes mais cruciais da música Ou seja, os vocais ao vivo dos idols foram extinguidos, tá gente? Então assim, o que antes era um requerimento Inclusive era motivo de cancelamento dos artistas Que não cantavam ao vivo Se tornou, tipo, meio que o novo normal do K-pop Então agora a hora que a gente consegue ver os vocais ao vivo dos artistas Tem sido os anchors dos music shows O que que são esses anchors? Quando o artista vai performar a sua música no music show Tem o win Que a gente chama de win Os fãs voltam e a música que ganha leva esse win pra casa E pra comemorar com os seus fãs O grupo vai cantar essa música ao vivo junto com a plateia E é ali que a gente vê os vocais dos artistas Geralmente agora no K-pop Obviamente isso se tornou um peso muito grande Porque os anchors sempre foram um momento de descontração E todo mundo que canta sabe que quando você tá descontraído Você não vai dar o seu melhor Você não vai baixar o Whitney Hills Você só quer cantar, você só quer divertir Todo mundo que canta Eu sou uma pessoa que canta Então eu tenho ciência e noção do que que A descontração faz com a nossa voz Porque a nossa voz é um músculo E a gente precisa, tipo assim, concentrar O músculo vocal a gente tá o qual a qualquer músculo do corpo Até se eu não tiver concentrada ali pra, tipo assim Lubrificar meus ligamentos E simplesmente pensar Pra fazer ali a minha abertura Eu não vou simplesmente do nada cair no chão E fazer uma abertura Eu posso me lesionar Então na hora que a gente tá cantando de uma forma descontraída A gente não vai pensar em colocar a nossa melhor high note Só que a gente consegue ver que mesmo com a descontração As pessoas que tem um vocal mais trabalhado Tem aula de canto, piano empresa Conseguem ainda mesmo que de forma descontraída Sustentar a similaridade muito grande Com o vocal gravado Com o playback E é isso que não tem acontecido com alguns artistas E em maioria desses últimos tempos Com os artistas da HYBE Quando a gente vai analisar as empresas do K-pop Todas elas têm singularidades vocais E a gente tá muito mal acostumado, eu diria No mundo Principalmente por causa da popularização dos anos 2000 Dos reality shows Shows de talento ao redor do mundo inteiro Porque todo o país tem o seu Com os cantores mais ortodoxos desses lugares Basicamente aqueles cantores que viram cadeira no The Voice Quem que são essas pessoas? As pessoas que cantam tipo a Whitney Houston Uma Mariah Uma Celine Dion Esse tipo de vocal mais ortodoxo Quando o assunto é tipo assim Essa pessoa canta bem Porque eles fazem high note Acrobacias vocais e tal Só que na história, gente Não existem só esse tipo de vocalistas Porque, obviamente, a gente aprecia muito As trindades vocais do pop Mas existem também aqueles artistas Que têm vozes singulares O que seria do pop sem a voz De uma Amy Winehouse De uma Shakira De vocalistas do rock Como a Janis Joplin E o Mick Jagger Não é todo mundo que canta bem Que precisa cantar como a Whitney Houston Inclusive, a própria Selena Gomez Sabe das críticas aos vocais dela E a Kelly Clarkson vem e fala Menina, para de negar o seu dom Porque pra você cantar bem Você não necessariamente precisa cantar Que nem essas divas, não Eu sei que as pessoas Talvez não pensem que eu sou o maior cantor Mas eu só peguei meu ass E eu amo escrever E criar, e criar, e criar melodias E crescer Você disse, eu sei que as pessoas Podem dizer que eu sou o melhor cantor O melhor cantor do mundo Não é o mais alto Oh meu Deus Você tem que cantar como a Whitney Houston Toda vez que eu falo Os melhores cantores do mundo Você te movem E isso vem de todos os sons e styles E exatamente por existir vários tipos de vozes Que as empresas do K-Pop Têm uma identidade muito específica Quando se trata Principalmente dos seus vocalistas Por exemplo A SM já segue essa linha mais tradicional Ela gosta de pegar aqueles vocalistas Que vão virar a cadeira no The Voice Que vão fazer aquelas high notes poderosas Que a gente chama de vocal poderoso mesmo Vocal grande E a gente sempre tem Querendo ou não Um ou outro ali Nos grupos do K-Pop Mas na SM A gente encontra tipo Três, quatro por grupo É a identidade da empresa Já a YG Prima por vocais mais únicos Vozes que vão ter aquela singularidade Tipo de Dragon Tipo uma Rosé Tipo uma Park Boon São vocais diferentes Mas são ótimos também São muito gostosos de ouvir O problema gente Não é você ter singularidade vocal Ou você vai dizer que tipo assim A Amy Winehouse é horrível de escutar E você só quer escutar Beyoncé Não Todo mundo tem espaço na música E as empresas que trabalham bem Os seus vocais sabem disso Então seja a sua identidade vocal Mais tradicional Ou mais diferentona O importante é o treinamento E é nesse lugar Que há uma defasagem com a Hyde Porque assim Eu lembro que o chuminho do Exo Foi num reality show de canto E chegou a falar Cara não importa o tanto Que vocês estão dançando bem Vocês tem que estar cantando bem Ao vivo também Porque no final do dia Vocês são cantores E isso irritou muita gente Mas ele não estava mentindo Eu tenho certeza que ele não mandou Isso como shade Para nenhum grupo específico Até por ele ser vocalista Ele sabe que não é todo dia Que a gente sobe no palco Que a gente está com a melhor voz Porque a nossa voz é um músculo E músculos se lesionam Mas isso é verdade A gente tem que prestar atenção Nesse lugar E toda essa discussão De vocalistas da Hyde Voltou à tona recentemente Quando o Le Serafim Estava no seu encore Para a música Easy E estava cantando ali Ao vivo Para os seus fãs E a galera não gostou muito De como os vocais delas Saíram ao vivo Ali no palco Principalmente o da Sakura Mas essas críticas aos grupos da Hyde Não são nem um pouco recentes Elas datam desde o início da Hyde Com a BTS E eu acho que literalmente Tirando o Seventeen Que é conhecido por ter os melhores vocais Ou um dos melhores vocais Da terceira geração E até mesmo o próprio New Jeans Que apesar de não ter Nenhum grande vocalista ortodoxo É bastante elogiado Pelo fato que as meninas Seguram um ao vivo bem próximo Com o playback Fora isso gente Não tem um só grupo da Hyde Sequer que não tenha enfrentado Esse tipo de crítica Que o Leia Serafim está enfrentando Agora Seja em momentos solo Seja em momentos em grupo E todos eles têm que ficar Se provando em meio às críticas Tipo assim Eu mereço estar aqui gente A gente canta A gente tem nosso lugar na indústria Mas ainda assim As críticas sempre comeram soltos na Hyde Eu acho que até porque Como a Hyde não dá pra gente Falar mal Do sucesso Das performances Da liberdade criativa dos seus idols Da distribuição das músicas Da promoção e aparato que a empresa dá Aquela coisa O prego que se destaca Leva martelado E acaba que o prego que se destacou Em partes mais defasadas Acontece de ser o canto da empresa E o pior gente É que essas acusações de defasagem Da empresa foram confirmadas Pelo próprio Jimin do BTS Quando ele estava ali no You Kiss on the Block E ele falou que ele não recebeu aulas de canto Que ele tinha que ficar ouvindo As aulas do Tae e do Jungkook Pra poder aprender por osmose Mas também ficar aqui batendo só na Hyde Como se eles fossem a única empresa Que tivesse tido críticas Com os vocais de seus artistas A gente estaria aqui também Sendo desonesta com vocês Outras empresas já sofrendo Com essas mesmas críticas Inclusive a Wendy do Red Velvet Como a Nath já disse Tá sofrendo isso agora Tá viralizando muito no TikTok Uma performance que ela fez ali Pros seus fãs de Love on the Top da Beyoncé Em que ela desafinou E as pessoas estão macetando a menina Mas é aquela coisa né gente A desonestidade come solta no K-pop Não é por causa que Um grande vocalista que já se provou Em 10 anos de carreira Teve um momento ruim Que ele deixa de ser o grande vocalista que ele é Isso não existe Mariah Carey já desafinou Whitney Houston já desafinou Michael Jackson já desafinou Todo mundo que você conhece Como grandes vocalistas do pop Já tiveram noites e noites Entendeu? Isso acontece com todos nós Pasme gente As cordas vocais são músculo Então o que acontece com esse músculo Se você não o treinar Ele não desenvolve Da mesma forma que se você o treinar Você consegue levar esse músculo A lugares incríveis Então se você treina o seu músculo ali Pra fazer uma abertura Eventualmente você consegue fazer Mas existem dias que você pode Estar lesionado Então mesmo que você tenha elasticidade Você não vai entregar a mesma performance As cordas vocais são a mesma coisa E outra coisa que eu queria falar tá gente Tem muitos grupos de K-pop no K-pop Tem todo dia vários debutes Então obviamente a gente vai encontrar vocalistas Como a gente também vai encontrar Pessoas que tão ali como sub vocal E tá tudo bem Não é todo mundo Que tem que fazer o mesmo trabalho do main vocal Não à toa existem as posições As delegações pras pessoas Porque a pessoa que dança Ela vai dançar E a pessoa que canta Ela tem que cantar Lógico que há que haver Um treinamento pra todo mundo se igualar Mas você entende que por exemplo No caso até Dizzy De Lula e Serafim É uma música mais layback Mais R&B Ela é mais cantada assim Num tom mais baixo Você entende que uma Whitney Houston Talvez não entregar o que a música precisa Imagina a gente cantar Ia mudar a música Não é a mesma música Tipo tem que ser um tom mais baixo Não tem problema em você ser um vocalista mais grave Inclusive Se vocês tão vendo build up Ou coisas do tipo Eu também canto Eu sempre bato nessa tecla Você que tô chata Repetitiva Mas é verdade Já falei isso até com a Isa Encare notas baixas O grave Sei lá Da voz do tempo Como a confeitaria Pra pessoas que tão no Masterchef Vocês já viram o Masterchef gente? Tipo assim Você já reparou que as vezes Quando tem que descamar um peixe enorme Das águas do Rio Doce Ninguém tem medo? Porque qualquer prato salgado Pra um chefe Não mete medo em ninguém Mas na hora que chega a confeitaria Meus irmãos Todo mundo treme na base As notas graves É basicamente isso Eu acho que nenhum vocalista Tem medo de high note Agora sustentar o grave Eu quero Se tiver essa parte Pra mim começar a música Ele não precisa me dar Entendeu? Então assim A gente tem que valorizar também Essas pessoas que fazem Esse tipo de trabalho vocal Nas músicas De tons mais baixos De tons mais suaves Mais amenos Que não pode continuar acontecendo É uma empresa do porte da hype Ver o que tá acontecendo com seus artistas E falar assim Tudo bem Isso tá acontecendo repetidamente Não são coisas pontuais Vinha acontecendo há 10 anos Quando a gente vai olhar Gente Isso segue sendo um problema Da hype E dos fãs Muitos fãs Às vezes Que querem mascarar E não querem ver Que realmente tem um problema ali Tem uma defasagem na empresa E fãs que querem usar isso Como motivo de fan war Isso não vai levar ninguém A lugar nenhum Até porque não é culpa do artista Ele está com aquela performance vocal E a hype precisa perceber Que não dá pra continuar mais Com seus artistas Sem ter o treinamento vocal adequado Até porque a gente tá falando De artistas globais Hoje os artistas da hype São os maiores artistas do mundo Eles vão performar no Coachella Eles vão performar Nos maiores estates da história Do universo Nas maiores arenas Nas maiores estádios A gente não tá falando Que os artistas da hype Cantam mal Não, gente Quando a gente vai olhar Por exemplo O BTS A gente tem um vocalista pop Extremamente competente A gente tem um vocalista Com um timbre agudo E um vocalista Com um timbre grave Sabe? São muitas vozes únicas Em um mesmo grupo Quando a gente vai olhar Os meninos do TXT também O que eles evoluíram De 2019 pra cá É bizarro E eles tem também Essa singularidade Tem uma pessoa no grupo Que tem uma voz mais rouca Uma pessoa com uma voz mais pop Então a hype realmente Prima por essa singularidade Na voz E é muito legal isso Mas o treinamento vocal Ainda é necessário É extremamente importante E a hype precisa começar A ver isso como uma prioridade Porque como a gente disse Fãs que estão criticando Os artistas em si E usando isso como motivo Pra fanwar A culpa não é da Sakura Ela ter desafinado, tá gente? Porque se a empresa pede Que um dia ela esteja no Japão Pra promover Outro dia promova o grupo Sozinha na Vogue Outro dia tem que ensaiar Pro Coachella Outro dia tem que fazer Challenges pro TikTok Tem que ensaiar pra Shodan Não sei o que Qual que vai ser o tempo Que ela vai ter Pra ter um treino vocal Que seja de qualidade pra ela? Gente, se isso não é uma prioridade Pra empresa O schedule dela tá tomado Porque a bicha trabalha Pra caralho Vai treinar o que? Ela é subvocau E o povo fala assim Não, menino Fica batendo Tipo assim Dando tapinha na menina E no final Quem que toma no cu? Ela mesma Ou seja A hype tem que começar A ver já que agora Eles compraram Tem 12% das ações da ICM A boa herança que a ICM deixou Nesse lugar de treinar Os seus artistas Não é todo mundo Que é a Taeyeon Às vezes as pessoas começam Como tem na Tailândia Quando ele tinha 14 anos Mas atualmente Depois de 10 anos De treinamento Não só ele se tornou Tipo assim Um dos maiores dançarinos Da história Como ele tem esse tipo de vocal Que foi no programa Da Iriori Que tá bombando Entre os artistas E ele entregou isso Pra gente Num acústico de brincadeira Outra pessoa Que também faz parte da ICM Que também já Performou com o Tem várias vezes Dentro do Super M É o Tae Min Você sabia que o Tae Min Quando o Shiny debutou Ele tinha 14 pra 15 anos Ele mal cantou No álbum de debut inteiro E no single de debut No single de estreia No caso do replay Ele não tem nenhuma linha E hoje em dia Ele é o main vocal Na ausência Do John Han Que infelizmente faleceu E do O'Neal Que está de atos Ele fez essa performance vocal Agora no último show de Shiny Em Lucifer Que tem a High Note Mais difícil da história Do grupo Isso é por causa de quê? Treino! Treinamento, gente O treino levou Essas pessoas De um lugar De A a Z É isso que funciona Como a Nath já disse Quando o vocal É um músico Precisa ser treinado E a Hybe Precisa ver isso Como prioridade Quando isso acontecer Gente O que vai estar Entre a Hybe E a Estratosfera? Nada Porque já é uma das maiores Empresas do K-pop Todas as empresas Do mundo Pergunte pra qualquer SLT Gente Tem seus problemas E tem suas devasagens Onde há seres humanos Há defeitos A gente tem defeito Na Atizia TV A gente tem defeito Com a pessoa Então obviamente Vai ter defeito Em todo lugar Que a gente pisar Só que a gente tenta Minimizar esses defeitos Com críticas construtivas É a hora da Hybe É a hora da Hybe Eu vi E isso tem como mudar Gente Olha o que aconteceu Com a voz do Tan Tem como mudar Tipo assim A Sakura tem como Se tornar uma vocalista Muito mais competente Porque olha o que aconteceu Com a dança dela Ela é uma idol das idols Todo mundo ama ela Ela é a menina mais querida Que existe no Japão Eu tenho muito orgulho De ver o que ela se tornou Desde o Produs até hoje É muito lindo de ver Então com o vocal dela Não seria diferente A gente tá pegando ela pra Cris Porque ela foi a pessoa Mais criticada Principalmente por ser um pouco Mais velha E tem muitos anos de carreira Mas qualquer pessoa Tá sujeita a isso Olha o Andy também Sendo criticada agora E mesmo assim Já provou pra gente Que tem um vocal incrível A Hybe só tem que prestar atenção Porque daqui pra frente Só sucesso Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta o que vocês acham De novo Isso aqui não é um convite Pra vocês macetarem Idol de graça E sim pra expor Nossas opiniões Pra gente discutir Sobre o assunto Vai seguir a gente Nas redes sociais No tour de sempre Um beijo Anião